Nesta quarta-feira, a revista Guia Vilas realizou através da diretora Ina Fernandes mais uma edição do Guia Business, com palestra motivacional da coach Francisca Cássia, que teve o tema Inteligência Emocional, os impactos na liderança eficaz. O projeto Guia Business, criado em 2016, tem um conceito do marketing face to face, no formato de encontros mensais, com o objetivo principal de gerar e ampliar conhecimento empreendedor, aprimorar o relacionamento entre os convidados e assim gerar network, parcerias estratégicas e interação em tempo real.